É putaria Vai caralho Vai Na onda da maconha muito louco e embrasado É porque eu liguei de novo, que eu tô apaixonado Cê sabe o que eu quero quando eu te arranjo pro barraco Sabe? Sabe não? Sabe não? Sabe não? Vai caralho Patiu 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 pati e pura Ou sai que é pra te pura Ela se envolveu com o Sérgio Bell Cachorro treinando ela se envolveu com o DJ Cachorro treinando Que te empurra te empurra Vai caralho Que te empurra te empurra Que te empurra te empurra Que te empurra te empurra Vai caralho Que empurra, que empurra, que empurra o seu É putaria Na onda da maconha muito louco e grasado É porque eu liguei de novo, que eu tô apaixonado Cê sabe o que eu quero quando eu te arranjo pro barraco Sabe? Sabe não? Vai caralho! Patiu, 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 pati emporra O saque é pra te empurra, te empurra, te empurra Ela se envolveu com o sérgio bel Cachorro treinado, ela se envolveu com o DJ Cachorro treinado Me te empurra, te empurra, vai caralho Me te empurra, me, porra, te empurra Me te empurra, me, porra, vai caralho Que tu empurrar, que empurrar, que empurrar o Samar Ai, 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 vai caralho Ô DJ, eu fico já na, solta essa porra aí, ô seu filho da porra Bate aí Kennedy, 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 Kennedy Bola pra ela que ela gosta, bola pra ela que ela gosta Tchau, tchau